A gente fala agora sobre política, viu gente, porque o governador do estado, o Reinaldo Riedel, o Eduardo Riedel, ele iniciou a semana recebendo a visita da ministra do Planejamento e o Orçamento, a Simone Tebbit. E o encontro rendeu uma reunião às portas fechadas com o governador e outras autoridades do estado. O repórter Gerson Rassoff, ele traz as informações pra gente de como foi esse encontro ontem na capital. Vamos acompanhar a reportagem. O governador Eduardo Riedel aproveitou a visita da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebbit, e realizou uma reunião nesta segunda-feira no Parque Estadual do Prosa, em Campo Grande, para tratar de reivindicações de Mato Grosso do Sul. Essa foi a primeira vez que Simone Tebbit retornou ao estado como ministra. E após a reunião com o governador, ela deu mais detalhes sobre assuntos de Mato Grosso do Sul, que são também pautas federais. Entre eles, a resolução das disputas fundiárias entre indígenas e ruralistas. Eu tenho convicção que a saída pra esse problema está na indenização prévia, justa e em dinheiro. No Senado já foi aprovada uma PEC, eu ajudei a elaborar essa PEC, nós aprovamos por unanimidade, ela tá parada na Câmara faz quatro anos. Nós temos que retomar essa PEC, melhorar essa PEC e garantir a aprovação. Esse é um pleito que veio do governador, nós vamos estar ajudando nisso, pra que a gente possa garantir paz no campo. A questão fundiária é uma questão importante, relevante e necessária. Tem que ter responsabilidade, mas tem que ter vontade política. Nós temos essas duas coisas, responsabilidade e vontade política, pra resolver essas questões. A ministra também falou das obras em Mato Grosso do Sul, que segundo ela, dependem de recursos do novo PEC, o Programa de Aceleração do Crescimento, que inclusive terá outro nome após o lançamento oficial, feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na parte de infraestrutura, nós estamos aguardando anunciar o novo PEC, e esse novo PEC vai mostrar o que vai ser no governo federal feito por investimento público, portanto, orçamento, o que será a parceria público e privada com a iniciativa privada, e o que são as chamadas PPPs, e aquilo que vai ser concessionado, ou seja, vai ser dado para a iniciativa privada, mediante autorização e concessão. Então, são mais ou menos três formas de investimentos no Brasil. Isso está sendo gestado, eu não posso avançar, as demandas vieram, não dá pra falar muito, mas aí envolve, ah, vai duplicar ou não vai duplicar a 2.62, como é que está a alça da ponte de Porto Murtinho? Essa eu já posso adiantar que nós já carimbamos recursos, já tem dinheiro do Recurso Federal do Ministério dos Transportes. vai ter ou não investimento na ferrovia, na Mala Oeste. Então, todas essas questões, elas dependem apenas desse lançamento que vai ser feito do novo PAC, que não vai chamar PAC, e que nós estamos participando do grupo para poder anunciar, de acordo com a vontade do presidente, logo após ele voltar do Japão, pode ser em três semanas, pode ser em um mês, essa coordenação está por conta da Casa Civil. O novo PAC foi reforçado também pelo governador Eduardo Rírio, como principal meio para que as ações de curto prazo da gestão estadual sejam iniciadas, como o trabalho nas rodovias do Estado. A curto prazo, nós temos, como a ministra disse, uma definição por parte do governo federal em relação ao novo programa de investimento, e isso impacta diretamente nas decisões a serem tomadas em relação ao que a gente vem falando. as quatro grandes rodovias federais do Estado, estou me referindo ao 63, 262, 267, e a 419, que está em obra. E algumas dessas rodovias, também como a ministra disse, já tem recurso carimbado, que está acontecendo. Por exemplo, a 419 está em obra, a alça de acesso à ponte de Motinho não está em obra, mas o processo de licitação já começou a ser rodado para junho, abrir aí projeto e execução de obra, são quase 100 milhões de reais, então as coisas estão em evolução. É claro que outros investimentos, como foi dito, dependem dessa definição, e que no próximo mês a gente vai ter isso definido. Acabou o fiscal votado, a discussão avançando, o governo federal decidindo as linhas de investimento, no curto prazo de tempo, que é esse ano, a gente tem essas ações. Simone Tebet ainda concluiu que o arcabouço fiscal, aguardando a aprovação do Congresso Nacional, e a reforma tributária, são outros dois fatores muito importantes para o desenvolvimento do Estado e de todo o Brasil. Quero só para encerrar, colocar dois pontos. Um, o avanço que teremos com o arcabouço, que a gente chama de novo regime sustentável, que é fundamental, o dever de casa que estamos fazendo para dentro, cuidando das contas públicas, ninguém pode gastar mais do que arrecada. O Brasil precisa ser responsável fiscalmente para sobrar, para assumir os compromissos e realizar os compromissos sociais. Então, o arcabouço fiscal é um divisor de águas. Ali nós vamos ter claramente, aprovado pelo Congresso Nacional, agora com o Congresso Nacional, o que vai sobrar de espaço fiscal para investimentos públicos no Brasil. E, de outro lado, a reforma tributária. Essa que é a única bala que nós temos para fazer o Brasil voltar a crescer pela primeira vez. Então, a reforma tributária é fundamental para fazer com que o setor produtivo, especialmente a indústria, seja competitiva com o mercado asiático, com as indústrias estrangeiras, para que ela possa gerar emprego e renda para o Brasil. Então, com o arcabouço fiscal, nesse semestre, e se tudo der certo com a reforma tributária, nós estamos falando, a partir do ano que vem, de termos no Brasil novos ares. Legenda Adriana Zanotto